Música É um prazer imenso estar aqui com vocês, eu tenho certeza absoluta que vocês irão continuar adorando o nosso espectáculo e aproveitem, a noite está só começando, obrigada gente Eu faço parte da escolinha da patinação daqui, mas os periquitos apresentaram muito bem, a sensação de estar lá é muito boa também e pelo trabalho feito, pela dedicação, eu acho muito legal e eu espero um dia fazer parte dos periquitos em revista também Música Música É, foram dias memoráveis para nós como palmeirenses, a gente conhece a história grandiosa, maravilhosa do nosso clube e nesse ano de 2022, as festividades de comemoração do nosso aniversário foi diferente do que ocorreu nos anos anteriores a gente, graças ao trabalho de todo o comando do clube já de alguns anos e dessa direção também, dessa gestão o palmeiras tem se tornado cada vez mais grandioso e essa festa ela mostrou isso, ela evidenciou isso eu estive aqui hoje e estive nos dias passados, na semana passada, nas festividades da semana passada também um evento maravilhoso feito por associado, para ele degustar a beleza e a gratidão, a sensação maravilhosa que é fazer parte da sociedade esportiva palmeiras, uma coisa espetacular Música 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 Vem para a família Palmeiras, seja Avante Planos a partir de R$ 9,99 Ingressos com desconto E antes de todo mundo, seja Avante Vem para a Avante Todos somos Avante Música